O Presidente da República promete se lor e fila saudoso Nicolau Lubato não é ruim, ou de Halote, e a Timor-Leste. Se afistados geramos hortas a actuir, o processo ator e filas restos mortais saudosos não é, mas Timor-Leste precisa tratar o digno. E há tempo, o Rumo ainda se resolve. O Rumo, o Adalão, o Tamba, o Balum, e a Railar, o Poli, e depois, então, a União está, o Governo está, a me rediscretamente a situação, e nem sei lá. Durante a visita ao Estado Zeramos Horta para a República Indonésia, Halamos visita para o cemiteiro nacional Kalibata. Antes, deputado de Siria e o Parlamento Nacional, o seu governo Timor-Leste, atocou para o governo Indonésia, o de buco atuir restos mortais, na bem militar Indonésia, a que suba a tempo a ocupação. Entretanto, o Timor-Leste restaurou na independência Batina-Rua Nulo, mas bem saudoso baracos e restos mortais se dá recolha roto.